Vocês são lindas, gente maravilhosa, tocando o José, meu gostoso, meu animalzinho preferido. Estamos começando mais um OQÊ? Esqueci o nome do programa. É de eu mais você. Isso! Muito bem, olha, telespectadores e telespectadores, eu tenho recebido uma notificação da Associação Protetora dos Animais, dizendo que eu tenho maltratado muito o tucano e que apesar dele ser um pantote, imagina, que ele representa os animais e que possam incentivar as crianças a estarem maltratando animais silvestres da falda flora brasileira. Até porque, Dilma, é muito fácil. Qual a criança que não tem um tucano em casa hoje em dia? Você vai no mercado, tem lá ração para cachorro, sushi e tucano. Então é muito fácil. Eu recebi essa notificação agora, então a partir de hoje não irei mais, tá? Aqui, olha, não irei mais bater. Ai, 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 meu dedo, 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 meu dedo, Seu filho dá, lindo, seu filho dá amor, tá bom? Coisa mais maravilhosa do mundo, a Associação, aqui, olha. Ei, não, 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 não. Essa porra é essa, essa porra é essa. Agora arrancou. Agora eu vou ser o aleijado, agora eu quero mesmo bater a punheta. Agora acabou. Eu sou o 10. Ah, é verdade, muito bem. Ô Tucano, eu queria te fazer uma pergunta. O que é que tá a vida? Você tá feliz, tá satisfeito com o resultado das eleições? Muito, muito. O gigante acordou, foi pra rua, pediu mudança e mudou. Ele agora mora numa kitnet na Zona Leste porque não consegue pagar o aluguel do centro. Ô Tucano, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu não te conhecesse tão bem como eu te conheço, que eu conheço todas as pessoas que estão ao meu redor, eu diria que há nessa sua fala uma ponta de raiva, o rancor, o ódio, entendeu? As mudanças aconteceram e as mudanças vão continuar. Eu, por exemplo, acabei de mudar o meu nome. Mudou? Mudei, porque eu fui numa consultora, numa liberóloga, ótima, a mesma do Guido. A mesma que faz os números pro Guido, ela faz os números pra mim. E aí eu mudei o meu nome de Dilma pra Dilma Rá. Dilma Rá que dá sete, que é perfeição, que é liderança, que é mulher de frímila, mulher com garra, mulher com rola, mulher, mulher piroca. Tudo isso, só porque vai chamar Dilma Rá vai acontecer tudo. Muda tudo, muda tudo. Ah, então por que a senhora não lança o Bolsa Numerologia? Por que não lança o meu nome novo, minha vida melhor? Aí a dona Conceição, fodida, que mora na favela do Rato Morto, vai mudar o nome dela pra Conceição Rão. Aí tudo vai mudar na vida dela. Acabei de ter uma ideia de ver. Bolsa Numerologia, no meu próximo governo, a partir do ano que vem a gente cala sua boca. Nós vamos ter esse Bolsa Numerologia pra mudar a vida de você, de você que é pobre. Porque muitas pessoas acham que o nome não influencia, mas influencia muito. Eu conheci um rapaz na minha rua, de nome Frederico. Frederico era um rapaz que ele era humilhado, sofria bullying, foi pra Itália, mudou o nome pra Ashley. E hoje tem um salão de cabeleireiro em Itaquera. Então, vamos à receita do dia. Muito bem. Hoje a receita é pizza. Quem não gosta de pizza? Aqui no Planalto nós adoramos pizza. Dois pratos que nós consumimos muito aqui. O pizza e o escondidinho da justiça, que é outro prato que eu vou ensinar. Outro dia pra vocês também, que é maravilhoso. Então anota aí os ingredientes. Um telefone, celular, pré-pago. Olha aqui, ó. É seu, Tucano? É meu. Tem a notificação do Tinder aqui. Crédito, cinto, celular. O número... Espera aí. Número... Número... Às vezes tem véia que demora pra anotar. Vai pedir a receita, ô puta que pariu. Número... Errou uma... Piti... Piti... A véia botando o T. Pitiçaria. Muito bem. Modo de preparo. Pegue o telefone, tá? Liga aqui, ó. Aí você aperta o nome da pitiçaria. Alô! Presidente, tá aqui eu falando. Ali, da chefe, maravilhosa. Gatinha do Planalto, pernas rolinhos, maravilhosa. Eu queria uma pizza de oi protein, que eu tô de dieta. Isso. Bacon, champignon, catupiry, curry. E Mariah Carey. Um beijo na aula. E daqui a pouco vai chegar o Motoboy. O Motoboy, vim. Ela não chama, já atende. Olha o Motoboy. Termina de ligar, chega o Motoboy, que é o seu Jorge, o mesmo do outro programa. E do outro programa. E ele vem, ele trouxe uma pizza comida. Aqui, ó. Olha que maravilha. Já experimentou? Não, obrigado. Quer não? Tá de dieta? Tô de dieta. Tá casado? Solteiro? Nosso programa tá fazendo muito sucesso. Nós estamos... É gente do mundo inteiro. Tá bem, Deus do Canto? Óbvio. Pra assistir agora, nós estamos passando até... Assinamos com a TV no estado que foi conhecido, que é o estado islâmico. Então eu queria mandar um beijo pras nossas telespectadoras do estado islâmico. Não sei falar muito islamês. Não sei falar muito islamês. Mas eu aprendi uma coisa que é Mohamed Salam Maralega. Que quer dizer o quê? Um beijo na alma e o dedo no seu corpo. E nós voltamos na próxima semana com mais de mais você. Eu e meu amigo Tucano José. Nessa velha bancada. O quê? A procedança. Ela é muito louca, filha da puta. Oi. Esse é o espaço do final do vídeo, que eu uso para fazer, para pedir likes e compartilhamento de vocês, mas o meu amigo Ed Gama, aquele que faz o Pantoche, disse que está fazendo pouco show e que precisa ficar famoso, porque ele quer fazer publicidade. Então vou deixar nesse espaço para ele contar uma piada. Oi. Eu sou o Ed Gama. Você sabe qual é a maior causa de morte da Ucrânia? Traumatismo ucraniano. Ucrânia? E aí E aí E aí E aí E aí